Olá, muito bem-vindos. Boa tarde, primeiramente. Muito bem-vindos e bem-vindas à live da Escola de Enfermagem da USP. Começamos nesse momento de live para conversar um pouco com vocês, ver as suas dúvidas, responder para vocês pelo chat, por aqui. E estamos aqui eu, Bianca, sou aluna do terceiro ano, Giovana. Giovana, quer falar, se apresentar rapidinho? Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Giovana, do terceiro ano também, da mesma sala da Bianca. E temos também as nossas professoras que estão aqui guiando a gente nessa live, a professora Ieda Duarte e a professora Aura Torian. Boa tarde, gente. Vai ser um prazer a gente estar aqui conversando com vocês, trocando algumas ideias hoje e amanhã. Como as meninas colocaram, vocês podem direcionar as suas perguntas aqui no chat, né? E nós vamos estar respondendo as perguntas ao vivo aqui para vocês. Né, Aura? Isso. Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos todos à nossa live. Vai ser uma conversa. Vamos conversar aí sobre o nosso curso. E aí, meninas? Já temos algumas perguntas? Já temos, sim. Uma que é muito frequente, que muita gente faz. Como que a gente chegou na carreira de enfermagem? Como que a gente escolheu o curso? Como foi na hora de fazer a inscrição? O que a gente pensou do que ia ser o curso? Por que a gente escolheu a enfermagem? E por que? Por que, Giovana? Como é que foi? Pode falar, Gi. Então, a minha experiência em particular não foi a primeira opção. Eu tentei outro curso, que foi medicina. Fiz três anos de cursinho. E eu precisava entrar na faculdade. Ou eu precisava trabalhar, entrar na faculdade. E a enfermagem sempre estava ali no cantinho, olhando, me chamando. Aí eu falei assim, vou colocar, de primeira opção mesmo. Coloquei, passei. E eu posso falar, assim, com toda certeza que eu não me arrependo. Desde o começo que eu entrei no curso, em nenhum momento eu pensei em sair, em trocar. Ele abordou tudo que eu queria ver. Foi um mundo totalmente diferente que eu vi. Eu posso falar que eu não sabia o que era enfermagem. Muita gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente tem que entrar para ver quão amplo é esse curso. A gente pode entrar em cada coisa. É sensacional, é incrível. E, de verdade, eu não me arrependo. Eu amei e faria tudo de novo para estar onde eu estou agora. Então, se você está na dúvida, ou se você queria outro curso, não se arrependa. É maravilhoso. Entra, faz. Não gostou, sai. Não tem problema. A gente tem muito tempo pela frente, mas eu tenho quase certeza que se você entrar, você não vai sair, porque é realmente incrível. Eu concordo bastante com a Gi, mas diferente da história dela, a enfermagem foi a minha primeira opção de curso. Acho que é porque a gente se sente afetada, assim, pelas nossas histórias que a gente carrega. Então, a minha avó teve uma doença e eu sempre soube que vários enfermeiros cuidavam super bem dela. Conheci outras pessoas que eram enfermeiras e enfermeiras. E tudo que eles contavam, as experiências, eu achava muito incrível. Então, logo no segundo ano, decidi que ia fazer enfermagem. Já passei e agora estou aqui no terceiro ano, né? E não me arrependo. Eu sou muito feliz, assim, com o curso que eu escolhi. Se me dessem outra chance de fazer tudo de novo, escolheria enfermagem novamente. Ainda mais porque eu acho muito bonito que a enfermagem tem várias áreas, como a Gi disse. Você pode ir para vários ramos. E uma coisa que a enfermagem tem, que me encanta muito, é o ensino. Você ensinar a outra pessoa com o cuidado que você está prestando. E você, Áurea? Enfermagem foi sua primeira? Hoje você é docente da escola de enfermagem? Mas você, ser enfermeira, foi sua primeira opção? Foi, foi minha primeira opção, sim. Acho que eu estava pesquisando, eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, né? Ou fisioterapia, terapia ocupacional. Então, eu participava desse processo. Já tinha alguma sementinha do Feira USP, né? Eu já participava, então, para entender o que era nutrição, o que era TO. Mas é interessante que quem me incentivou muito foi uma professora do ensino médio. Eu acho que ela era bióloga mesmo. E eu perguntei para ela sobre o curso de enfermagem. E ela me incentivou bastante para fazer isso tudo que a Bianca e a Giovanna falaram, né? Depois que entrasse, teria várias áreas de interesse. Eu poderia me interessar por várias outras coisas dentro da enfermagem. A gente vê isso mesmo, né? Eu, dessas conversas com ingressantes, né? O pessoal fala, ah, ainda que a Giovanna queria medicina, né? Mas tem gente que fala, ah, eu queria fazer direito, eu queria ser advogada. E eu falo, nossa, mas a enfermagem precisa muito de advogados, né? Precisa de pessoas que lutem pela profissão, que lutem pelo sistema de saúde, né? A enfermagem precisa de pessoas que defendam os pacientes, que defendam as comunidades. Então, realmente, na enfermagem, a gente consegue escolher vários caminhos, né? A Bianca falou do ensino, a gente pode ir para pesquisa, pode cuidar de adulto, pode cuidar de bebezinho, pode cuidar da gestante, que é antes do bebezinho nascer, né? Então, tem várias áreas que a gente pode seguir dentro da enfermagem. Então, eu vejo também, né, em contato com os ingressantes, que tem muito... A enfermagem pode acolher, né, vários perfis, né? Todo tipo de gente pode trabalhar e gostar da enfermagem, né? E você, professora Ieda? Já faz menos tempo que a professora Ieda escolheu ser enfermeira. Eu sou a mais velha do grupo, a Áurea foi minha aluna, né? A professora Áurea foi minha aluna. Eu me formei em 82. Olha como eu sou velha, hein, gente? Não parece, né? Eu estou bem, assim, mas eu me formei em 82. Mas eu, quando eu fui fazer o vestibular, eu estudei na Escola de Enfermagem da USP. Eu escolhi ser enfermeira. Foi minha primeira escolha. Eu fui fazer enfermagem. Eu queria ser enfermeira. Eu tinha isso claro na minha cabeça. Eu fui uma das primeiras colocadas no curso e fui muito decidida. Eu queria ser enfermeira e queria trabalhar com o que faço muito bem hoje, que é trabalhar com idosos. Eu sempre quis trabalhar com idosos. E quando eu entrei na faculdade, quase não existia isso. Praticamente, não existia muito pouco, né? E trabalhei a minha vida inteira com aquilo que eu quis, né? Então, eu tive essa opção. Eu sempre digo que eu escolhi trabalhar com aquilo que eu queria trabalhar e pude fazer isso. Hoje, eu entrei na universidade como docente em 93 e até hoje trabalho com isso dentro da universidade como docente e tenho uma gratidão enorme em fazer isso. Sempre pude fazer isso. Acho muito, muito, muito bom fazer isso. Então, é muito gratificante. Então, quem quiser fazer isso, assim, você pode escolher a profissão, fazer o que quer, abrir novos caminhos, abrir novas áreas. É extremamente gratificante descobrir novas áreas. Acho que dá para fazer isso. O que mais que trouxeram? Tem uma perguntinha aqui no chat da Júlia, perguntando para a gente como foi para vocês quando estavam no processo de fazer o vestibular. Como foi? Quer responder primeiro? Ah, quando foi? Pode falar, gente. Bom, eu estava estudando bastante, assim, e dentro dos vestibulares que eu fiz, a segunda fase, especificamente da USP, né? A FOVEST foi uma das últimas provas, assim. Então, eu já estava bem exausta, estava bem cansada. E eu falei, ah, eu estudei, vamos lá. No dia anterior eu não tinha estudado, eu falei, vou descansar, vou dormir. E aí eu fui para a prova, eu fiz ela tão tranquila. Eu já tinha feito dois anos anteriores, né? Três, no caso. Então, eu já estava um pouco acostumada, um pouco calejada. Mas, como era o último ano, eu estava bem cansadinha. Aí eu fiz bem tranquila e foi a melhor prova, foi a das provas que eu fiz, foi a que eu fui melhor. Então, assim, como muda bastante, é como está o nosso psicológico, né? Realmente tem que estar mais calmo. A gente já fez outras vezes, a gente ajuda bastante também. Então, assim, eu estudei bastante. Teve várias pedras no meio do caminho, mas vale a pena, assim. E a primeira, a segunda, nada que o estudo não ajude, né? Mas eu fiz bem tranquila, assim. Eu acho que isso ajudou muito. E aí eu consegui passar, passei na primeira lista também. Então, você, Dias. No meu caso, eu... Desde o segundo ano eu pegava... Era aquela aluna meio bitolada, sabe? E aí eu pegava já as provas dos anos anteriores, ia fazendo até, assim, a véspera, porque eu me sentia mais segura, assim. Tipo, tem diversas pessoas, né? Tem algumas pessoas que preferem descansar na véspera. E eu, por exemplo, decidi fazer as provas na véspera, porque achava que me sentia segura. E aí eu fiz a prova tranquila, fui de croque, estava calor, de vestido, assim. Então, eu fui tentando ficar relaxada e olhava, assim, para o relógio. Depois voltava, fazia as questões que eu sabia mais. Depois voltava para as mais difíceis, que é, tipo, ficavam umas 20, sei lá, matemática. E foi assim. E aí eu também passei na primeira vez. Mas, tipo, se você não passar na primeira vez, não tem problema nenhum. Tem várias chamadas. Tem até, qual? Sexta? Sétima? Por aí. É, acho que é sexta. Tem uma amiga que passou na última. Ela ficou super feliz. Uma coisa que eu ia falar que ajuda muito é você levar comidinha. Eu levei chocolatinha. E quando eu estava nervosa, cansada, eu descansava. Aí eu pegava, comia, bebia uma coisinha. Sim, me ajudou bastante. Sim. Mas para vocês verem, né? Como muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Bives estudou no dia anterior. Eu já não. Então, assim, cada um sabe como que tem que trabalhar consigo mesmo, né? Então, assim, eu acho que você não tem que ir pelo que eu falar ou o que ela falar. Vai pelo que você acha que é melhor para você, como você se adequa melhor àquela situação. Sim. Mas ter uma boa noite de sono na véspera do vestibular sempre é adequado, né? Porque você vai descansar na véspera de uma prova importante, sempre ajuda você a pensar melhor, né? Essas são recomendações que são importantes e realmente têm resultado. Você ler a prova do dia do vestibular, ler com calma a prova inteira e ir, como a Bianca falou, respondendo o que você sabe, ajuda. Porque você fica desesperado, quer responder o que você não sabe. O tempo passa e daí você se perde. Não, leia com calma, responda o que você sabe. Você tem tempo, depois você volta para aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade. Você tem tempo para fazer isso. Isso te ajuda a ter mais tranquilidade e responder tudo com mais tranquilidade. Ninguém sabe tudo. As pessoas estão na mesma situação que você. Lembre disso. Todo mundo está na mesma situação. E isso te ajuda, com certeza, a se sair melhor na prova. Tem uma coisa que perguntam muito para a gente, nós docentes. Os pais perguntam muito para a gente. A universidade, ela dá alguma segurança para os alunos? Para quem vem de fora? Bianca, você veio de fora, não veio? Sim. A universidade dá alguma ajuda, dá alguma segurança para os alunos que vêm de fora? Existe alguma coisa que a universidade colabora com os alunos que vêm de fora? Olha, professora, acho que depende. Tem uns alunos que vêm do exterior, no meu caso, foi mais tranquilo, porque a minha cidade é bem próxima de São Paulo. Então, eu não soube especificamente se tem alguma ajuda nesse sentido. Mas existe moradia na universidade? Existe moradia na universidade. Existem algumas bolsas também. Vale refeição, assim, para as pessoas de baixa renda. Tem todo um processo que eles fazem, né, Gi? Isso, é uma CRUSP, onde os alunos moram. Então, existe alguma coisa que pode ajudar as pessoas que ou tem alguma condição social não tão melhor, assim, que há alguma dificuldade, ou que vêm de fora e precisam de algum auxílio moradia, refeição, etc. Existe algum subsídio para isso. Às vezes, as pessoas se preocupam com isso. Sim. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que eles... Bom, pelo menos as empresas de ônibus deixam você pagar meia. Por exemplo, no meu caso, eu moro em São José. Então, eu comprovo que eu estudo na USP de São Paulo. E aí, eles me deixam pagar pela metade da passagem. Aí, eu levo para a USP, faz o carimbo, tudo certinho. E tem essa documentação. E fica melhor para a gente, né? Ah, e desde a cidade universitária tem o circular que não é pago, né? Tem isso também. Ah, é. É um ônibus que circula só na cidade universitária. Aí, a gente recebe um bilhete, que é só para aquele ônibus. E aí, a gente pode pegar ali na frente do metrô Butantã. O terminal é bem ali no Butantã. E a gente pega e roda a cidade universitária. Também tem o passe-livre, né? Eu consigo pelo passe-livre. Eu não pago o transporte. Aí, por ser baixa renda. Todo o processo é pela faculdade mesmo. E aí, também tem essa disponibilidade. Aí, como a professora Eda falou e a Bianca, tem o auxílio moradia. O auxílio alimentação também. A gente tem o bandejão da cidade universitária. Então, assim, ah, por exemplo, a gente está de férias. E quem não mora lá está em casa. Como que o pessoal que mora lá come? O bandejão funciona. Eles continuam comendo por lá. Então, assim, tem todo um acesso para todo mundo. Quanto custa, Giovana, a refeição no restaurante universitário? Eu acho que é R$2,50. Não lembro. É R$2,50, né, Bianca? É R$2,50. Eu acho que é um dos mais baratos. É que fez tempo agora. Mas não tem fim. Mas acho que é um dos mais baratos. Tem uma outra faculdade pública que eu vi, acho que era R$4,00 e pouco. Eu falei, nossa, que caro. E, assim, a comida é maravilhosa. E, particularmente, da enfermagem é incrível, assim, é muito gostoso. E tem a sobremesa, assim, enche bastante. Isso, é importante falar. Então, dentro dos programas, né, disso que a professora Ieda perguntou, dentro dos programas de permanência estudantil, né, da universidade, então tem a bolsa alimentação. Então, o aluno que é bolsista não paga pela alimentação nos restaurantes universitários, né? Mas mesmo quem paga é esse valor de R$2,50, porque é subsidiado mesmo, né, pela universidade. E a universidade tem vários programas, então, tem várias bolsas, né? Tem a moradia do CRUSP, quem não mora no CRUSP também pode receber um auxílio para aluguel, né? Tem, acho que, até auxílio para comprar livros, tem vários tipos. Uma coisa que é legal falar agora é que, na primeira semana, né, dos ingressantes, é um programa da pró-reitoria de graduação, é a semana de recepção aos calouros, né? Então, assim que começarem as aulas, a primeira semana é de adaptação, de conhecer os veteranos, de conhecer a universidade, e sempre a ASFAS, né, que é o Serviço de Assistência Social da USP, vem fazer uma fala, né, para os ingressantes, para falar de todas essas possibilidades de bolsa, e como faz para se inscrever, né, nesses programas, tá? Então, logo na primeira semana, o aluno, o ingressante, já tem contato com esses programas de permanência estudantil. No chat, a gente tem mais três perguntas aqui, querem que eu já leia? Vamos lá. Tá, vou falar na ordem. A Júlia Peregrini perguntou, alguma dica para ter mais ânimo para estudar, principalmente pela situação atual que estamos passando? Alguma dica para vocês, meninas? O que vocês têm feito para ter ânimo para estudar? Olha, eu comecei a fazer yoga e meditação, eu acho que eu me sinto mais concentrada, e acho que uma coisa também que ajuda bastante, depois de você ter disposição para estudar, é você ter um descanso, sem se culpar por estar descansando. Isso, para mim, eu aprendi isso esse ano, e acho que eu já devia ter aprendido há muito tempo, porque você descansa, e depois você tem energia para continuar aquilo, você não fica pensando, ah, devia estar fazendo, devia estar fazendo, porque a gente não é produtivo o tempo inteiro, né? Isso, uma coisa de organizar o dia, né? Você tem hora para fazer e hora para descansar, você precisa organizar o dia. Sem se culpar. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as coisas, isso mesmo. E você, Giovana? Então, acho que eu consegui montar a minha própria rotina, ajudou bastante. Nas aulas, assim, não, eu continuo vendo as aulas no horário, mas eu consigo montar quando eu vou estudar, porque era diferente, né? Como o curso é integral, então a gente aula de manhã e de tarde. Agora, como está por EAD em casa, eu consigo me programar, vou estudar essa hora, vou almoçar tal hora, posso almoçar mais tarde, mais cedo. Então, assim, ter um pouco de controle sobre como eu vou fazer a minha rotina, acho que isso me ajudou bastante, assim. Me deu um pouco mais de calma, eu consegui... A gente consegue saber o quão... Não a nossa determinação, né? Mas como a gente funciona, a melhor forma, né? Para adequar. Então, acho que isso ajudou bastante. Legal. Sim. A gente tem outra pergunta. Ah, pode falar. A gente podia falar agora um pouquinho sobre o curso, né? E sobre os anos, como a gente se adotou com ele, né? Como estudante. Professora, vocês querem começar falando da graduação? Deixa eu... Vamos responder as outras duas perguntas e a gente fala, pode ser? Fala, Giovana. Ah, a Vivi falou... É essa a pergunta mesmo. A Dani Gara, ela disse... Boa tarde. Vocês poderiam falar um pouco sobre o curso em si? Aí, quando a gente terminar de falar isso, eu falo as outras perguntas. Tá bom. Vamos lá, Giovana. Fala aí. Fala, Bianca. Quer falar, Bi? Fala, Bi. Eu perguntei para vocês. Fala do curso. Vocês gostariam de falar como a graduação como um todo, né? Do primeiro ao quarto ano. É. Eu posso começar, então. Aí vocês me ajudem, tá, meninas? Tá bom. O curso, então, é de quatro anos, né? O regular, né? São quatro anos. Isso que elas falaram é bem importante. Eu acho que é o que é mais difícil de adaptar, que é um curso integral, né? Então, a aula da manhã é das oito ao meio-dia. Aí, a aula da tarde é das quatorze às dezessete horas. Tem aulas tanto no nosso campus, nas clínicas, né? No Metro Clínicas, quanto lá na cidade universitária. Aí, a gente, a da graduação, tenta o máximo deixar, né? Manhã e tarde lá na USP ou manhã e tarde lá na escola. Muito difícil, né? Quando não dá mesmo, acontece de ter aula de manhã lá na USP e à tarde na escola. Mas a gente tem que evitar o máximo, né? O primeiro, os três primeiros semestres, né? Então, o primeiro ano, o começo do segundo ano, a gente chama do ciclo das necessidades. Então, é um ciclo para identificar as necessidades de saúde da população, né? E no segundo ano, as necessidades de saúde dos indivíduos e das famílias. Depois, no terceiro semestre, né? E, então, no final do segundo ano e no terceiro ano, é o ciclo do cuidado. Então, aqui que os alunos vão começar a fazer o cuidado. Até agora era identificar a necessidade de cuidado. A partir do terceiro semestre, começa o cuidado, né? Tanto na atenção básica, quanto no hospital. Adulto, mulher, criança, né? Todo o ciclo. E o último ciclo é o da prática profissional. Aí já são os estágios curriculares mesmo, né? O estágio curricular 1 é de gerenciamento de gestão, né? Então, toda a parte de administração. Depois vai para o estágio, tem o estágio curricular 2, que é extra-hospitalar, saúde mental e atenção básica. E o estágio curricular 3, que é hospitalar. Mas o último ciclo já é supervisão, né? A distância, a professora não fica o tempo todo junto com vocês, né? Com os alunos. Já é da prática profissional mesmo, né? Mas aí já está no quarto ano. Vocês querem completar, Giovana e Bianca, sobre o curso? Acho que no começo, né? Tem mais aulas em outros institutos, não é? Tem aulas em química, em institutos de ciências biológicas, né? O ICB, biologia, biomédicos. Só para deixar bem claro, assim, que muitas pessoas têm dúvida, é que o campus da enfermagem, da medicina, da nutre, fica lá nas clínicas. E aí temos a cidade universitária, que fica no Butantan, e às vezes temos aulas no mesmo dia nos dois lugares. Então, a gente, na hora do almoço, pega e vai para lá, ou sai do Butantan e volta para as clínicas para ter aula. Mas isso, as professoras sempre tentam, né? Fazer com que as aulas sejam, por exemplo, um dia só no Butantan, todas as matérias que a gente tem no Butantan, e outro dia só nas clínicas, para não ficar tão puxado. Mas é que depende muito dos horários dos professores dos outros institutos. Então, por isso que acontece, às vezes, a gente tem que fazer esse sacrifício, né? Esse tour. É que as pessoas precisam entender que a USP, ela se divide em alguns campi, né? Então, você tem o campus do Butantan, onde fica a cidade universitária, onde você tem várias unidades. O campus da saúde, de um modo geral, fica em Pinheiros, né? Você tem um campus do direito, etc., que fica no centro da cidade. Aí você tem campus do interior. Então, a USP, ela tem diferentes campi, né? Espalhado no estado de São Paulo. E os alunos de enfermagem, eles têm aulas em diferentes institutos, em diferentes unidades de ensino. Por quê? Porque o saber não é exclusivo da enfermagem. A gente entende isso. Algumas áreas concentram este saber fora da enfermagem, principalmente nas áreas básicas, principalmente no primeiro ano. Então, eles têm aulas em outras unidades. Daí, por isso, têm aulas na cidade universitária em alguns momentos. Então, tem essa coisa do vai e vem. E também, assim, é bom diversificar, é bom ter contato com outros alunos, com outras unidades, etc. O interprofissional é muito importante na área de saúde. Então, esta convivência faz parte da formação do profissional de saúde. Então, isso também faz parte da formação curricular. Então, dessa coisa do ir e vir, às vezes, parece um transtorno. Mas isso também faz parte da formação profissional, e que é muito importante, né? Então, é só para a gente entender essa coisa do ir e vir como parte da formação. É uma riqueza da universidade. É uma riqueza. Essa possibilidade de ter aula de epidemiologia na faculdade de saúde pública, aula de bioquímica no Instituto de Química, né? Então, no ICB, acaba encontrando o pessoal de odonto, o pessoal da veterinária. Então, é uma riqueza que a universidade proporciona. E, além do que, você vai ter a experiência de ter a vivência universitária, que é um momento único na vida. Você poder ter, viver a experiência da universidade. Você não vai ter nunca mais isso. Então, ter essa vivência universitária é muito importante. Além do que, as meninas não lembraram, mas, assim, a USP tem um centro esportivo belíssimo, que fica na cidade universitária, né? E ele é belíssimo. Então, essa coisa é muito importante também, que se tenha esse espaço de lazer. A cidade universitária é belíssima. Então, é muito importante essa coisa da convivência universitária, que é importante que se tenha. A USP já ganhou em Terence quantas vezes, menina? Algumas vezes. Não lembro. É, mas a gente ganhou algumas vezes, sim. Que são os campeonatos esportivos, é, dentro da unidade. Isso. E, assim, no começo, a gente tem aula também na média, então, assim, é bem diversificado. E no primeiro ano, especificamente no primeiro semestre, a gente fica, é bem, é como se fosse metade-metade. Mais tempo a gente fica na cidade universitária e menos tempo na enfermagem, que é nas clínicas. Então, a gente vai, por exemplo, três vezes na semana para a CU, que a gente chama, né, de CU, e o resto dos outros dias na INF. Aí, no segundo semestre. Aí, já muda um pouquinho. No segundo ano, é mais ou menos assim, ou seja, no passar dos anos, a gente vai ficando cada vez mais na enfermagem. Por exemplo, eu e a Bianca, a gente está no terceiro ano. Esse ano, a gente está tendo aula só na enfermagem. A gente não está tendo aula na cidade universitária. Então, é normal, com o passar dos semestres, a gente ficando cada vez mais na enfermagem. A gente não vai ficar até o final do curso indo para os dois, e só na cidade universitária, ou algo assim. É algo bem gradual. A gente tem os campos de prática, que muitas vezes vocês vão para o hospital universitário, que é na cidade universitária. Ou em outras instituições, como o Hospital das Clínicas, ou outras instituições de saúde, como campos de prática, que a gente também tem parceria, né? Isso. E mais, meninas? Que mais de perguntas a gente tem? Perguntaram como a gente se adaptou à rotina integral. Bom, posso falar um pouquinho por mim, assim? Eu estava acostumada a estudar de manhã e dormi à tarde. Bastante, assim, digamos, umas duas horas. Essa era a minha rotina do terceiro ano. E foi meio difícil, assim, para mim ter que estudar integral. Porque, às vezes, eu dava uma cochilada, assim, e eu voltava. Mas acho que com o tempo, com a rotina, você vai se adaptando. Não fique preocupado com isso, né, Ju? Comigo foi um pouquinho diferente. Como eu estava no cursinho, então eu estudava o dia todo. Eu ficava o dia todo no cursinho. Então, para mim, eu não senti muita diferença. Não mudou muito. Porque eu já ficava o dia todo lá, estudando. Então, para mim, não fez muita diferença. Mas muita gente, muito pessoal da nossa sala falou, nossa, que horrível, muito puxado. Aí eu fiquei meio assim. Mas é costume, né? Como era a rotina antigamente. Mas, independente, tanto eu, que ficava o dia todo, ou a Bibis, que tinha divisão, a gente conseguiu se acostumar bem, assim, com a rotina integral. Dá medo, né? Parece, nossa, eu vou ficar o dia inteiro na faculdade. Mais tempo do que em casa. Mas, assim, é bem gostoso. E passa super rápido. Então, a gente se acostuma bem. A gente interage. Fica com os amigos. Aí parece que vai para casa e fica com saudades, né? Quero voltar. Cadê meus amigos? Então, assim, é bem tranquilo para se acostumar. Que não fiquem com medo. E tem alunos que ficam de manhã, de tarde, ainda ficam de noite. Isso. Aí vão para o centro acadêmico, ficam fazendo, ainda vão fazer a atlética lá, não é? Ficam fazendo a bateria, etc. Eu sei porque eu fico à noite trabalhando, aí eles ficam fazendo a bateria, eu fico ouvindo a bateria lá e tal. Essa coisa toda. Sim, porque você tem aquela energia de ir para um grupo que você gosta. Por exemplo, ou um grupo de extensão que você gosta. As ligas, né? As ligas, reunião de liga, apresentação, aulas abertas, que a gente tem bastante na escola, a gente fica esperando por aquilo. Então, acho que você tira a energia de onde você acha que não tem, e tem, e você está lá, presente. E é isso que vai fazer parte da sua rotina. Muito bem. E nas aulas, a gente tem o copyright também, né? Aí a gente tem um pouquinho, e às vezes, por exemplo, das ligas, é alguma especialização que a gente quer fazer. Então, vai bem para a área que a gente está interessada. Então, isso anima bastante também. As ligas costumam ser à noite, né? Acho que a gente pode lembrar o pessoal que está nos ouvindo que a gente colocou um PDF aqui na página da feira que mostram todas as ligas que a escola tem. Então, se as pessoas estiverem interessadas, elas podem entrar aí no PDF e vão poder ver todas as ligas que a escola tem, não é isso? Sim. E não só as ligas como a aplicação. As outras atividades. Sim. A gente tem basquete, futebol, natação, e acontecem em vários períodos e é super legal participar, assim, estar com todos os alunos, assim, dos anos, conversar. E acho que esse é um potencial muito grande, assim. E outras atividades, né? Como o Média Alegria, outras atividades bem legais que são... O Média Alegria, a Jus, o Mádia que é gostosa da história e palhaços no hospital que vão ali falar com as pessoas, visitar, estar ali, né? Aprender com outras pessoas, assim, trabalhando isso no Mádia, assim, na Jus, todo mundo de diversas áreas e constrói algo juntos, assim. É muito bonito ver toda a construção que acontece durante o ano com as extensões. Isso. Bem legal. E aí, meninas, tem mais alguma pergunta que fizeram? Sim. Perguntaram se, nas próximas turmas, haverá aulas em formato EAD. A gente sempre teve aulas EAD em algumas disciplinas. Eu acredito que a questão do EAD, ela veio para ficar em muitas coisas, mas ela não é uma questão na enfermagem, como veio para ficar na enfermagem, a enfermagem tem algumas resistências ao EAD, como ela não é uma questão para a enfermagem como um todo, porque a enfermagem tem uma questão de prática, muito importante. Então, assim, você não pensa num curso de enfermagem em EAD, isso não existe, porque não dá para ser assim. A enfermagem tem uma essência de prática que é fundamental. Algumas coisas podem ser feitas à distância, mas é mais ou menos semipresencial, nunca exclusivamente em EAD. Acho que a Áurea pode me ajudar nisso, até porque a Áurea é da comissão de graduação. Não, é isso mesmo que a professora Ieda falou. Nesse ano, todos fomos pegos de surpresa com a pandemia, por isso que se instituiu as aulas remotas, todas as atividades à distância. Mas, como a professora Ieda falou também, sempre teve outras disciplinas, assim, com atividades remotas. Então, algumas devem manter sim, mas isso é super importante. A enfermagem tem muita atividade que é relacional, que a gente precisa estar junto com o paciente, ou a gente precisa estar junto com o aluno, o aluno precisa estar junto com o professor. Então, nunca vai ser 100% de EAD, mas algumas atividades devem acontecer, sim, remotamente. Mas nada comparado com esse ano. Esse ano aconteceu de forma excepcional mesmo. Ele nos pegou de surpresa e tivemos que fazer algumas adaptações. Isso, todas é como a feira. É como a feira. É, a feira, possivelmente, até para a feira foi uma coisa interessante, porque você consegue atingir mais gente. Pessoas que não conseguiriam vir, conhecer a universidade, etc., isso até foi uma coisa interessante. Então, para a feira, possa ser até uma coisa bastante interessante. Então, algumas atividades, alguns ganhos foram bem interessantes. Então, podemos aprender muita coisa com isso. Então, os ganhos possivelmente ficarão. Mas vamos ver. Acho que a gente tem que aprender, ver o que foi positivo e associar o que foi positivo à nossa vida. Vamos ver o que vai ficar. E aí, o que mais, meninas? E aquela pergunta de é preciso fazer curso de técnico para que a gente sempre responde isso. É preciso fazer curso de técnico de enfermagem para fazer faculdade? Então, não precisa. Não é obrigatório. Você não precisa fazer o técnico para entrar. Eles são um pouco diferentes, os cursos também. Mas na enfermagem, ele é bem mais especializado. Então, assim, tudo que você pensa que teve no técnico, você vai ter na enfermagem em si, porque é o curso mesmo. Então, se você quer ser enfermeiro, você pode ir direto para o curso de enfermagem em si. Tem gente que faz antes porque está na dúvida. Ou, ah, vou fazer o técnico e descobre no meio do caminho que quer se aprofundar mais. Então, vai para o curso de enfermagem. Na nossa sala, a gente tem uma colega que fez o técnico. Ela terminou. Se eu não me engano, ela atuou um pouco no meio e depois veio para a faculdade de enfermagem. Então, vai muito do que você quer mesmo. Se você já quer enfermagem, vai direto. Você está em dúvida. Algo assim vai muito do que você deseja fazer. Mas não é obrigatório. Não precisa fazer o técnico para entrar na enfermagem. Inclusive, recomendo entrar direto para a enfermagem caso seja o que você queira. Muito bem. Tem o pessoal que está perguntando qual a média salarial de um enfermeiro. Famosa pergunta, né? Qual é a média? Eu não sei. Porque eu estou um pouco desatualizada em relação a isso. Você sabe, olha. porque como a gente está na universidade, a média da universidade é um pouco diferente da média de mercado. Isso depende muito do mercado. Não sei. Eu acho que tem uma variação muito grande entre os municípios, né? E como vai ser a atuação do enfermeiro. Entre o público e o privado. Você tem uma coisa que é a atuação dentro das universidades, a atuação no nível privado, a atuação no nível público. No nível público, a média salarial é um pouco mais baixa. No nível privado, ela tende a ser mais alta. Então, ela é muito variável. Mas, mesmo no público, no hospital, devem trabalhar 30 horas, né? E na unidade básica de saúde, 40 horas. Então, isso também já faz uma diferença salarial. É, na unidade básica, desde que ela seja a estratégia de saúde da família. Isso. Se ela não for estratégia de saúde da família, não é 40 horas, né? Tem isso também. Então, depende um pouco do... Depende um pouco do regime de trabalho que está vinculado. Existe toda uma demanda do sindicato e do próprio... Principalmente do sindicato para 30 a 36 horas de jornada de trabalho para os enfermeiros. Então, depende muito disso para se estabelecer a faixa de salário, né? Daí é difícil você dizer qual é a faixa. Isso varia do país inteiro, entre o país inteiro, né? E aí, também, dentro da... Mesmo dentro de um hospital, aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? Também tem várias atividades que vão fazendo diferencial, né? Então, se a enfermeira fica a chefe da unidade, né? Ou se ela vai para a comissão de controle de infecção hospitalar, se ela vai para a qualidade... Ensino e qualidade, né? Do cuidado. Então, também, dentro do hospital, também deve ter várias faixas de salário. E agora, a gente já está quase no finalzinho da nossa live, mas falaram aqui se a gente pode falar um pouco sobre os estágios curriculares e quais os locais que os alunos fazem esses estágios. Então, os estágios curriculares é esse que a gente chama do quarto ano, né? Mas, desde o primeiro ano, a gente já vai para campo, já vai para o estágio, né? Então, no primeiro ano, é mais para conhecer o território, né? A disciplina de necessidades de saúde, né? Então, vai para uma unidade básica de saúde e conhece a área de abrangência daquela UBS, né? Então, aquele território, aquela comunidade. Acho que já faz as visitas... Não é bem visita domiciliária, né? Mas já vai nas casas, né? Faz um levantamento das necessidades de saúde. E aí, no segundo semestre, a disciplina de ações educativas, né? Faz essas orientações, ações educativas mesmo em escolas. Acho que, em alguns momentos, a gente também foi para o hospital para fazer essas ações educativas, né? Aí, no segundo ano, essa disciplina de avaliação de indivíduos e famílias, que a gente começa a fazer entrevista e exame físico. Aí, é no hospital, né? Unidade clínica, unidade cirúrgica para fazer entrevista e exame físico de adulto, né? Na pediatria, PS infantil. E a gente vai para a creche também, para avaliar as crianças da creche. No segundo semestre, aí, são as unidades básicas de saúde. Aí, a gente já faz consulta de enfermagem, faz as visitas domiciliares. Aí, já está fazendo o que... Já está vendo o que o enfermeiro da UBS faz, né? De cuidado. Quais são os cuidados que o enfermeiro da UBS faz? Então, mesmo a reunião de equipe, né? Visita domiciliar, imunizações, administração de medicamentos, começa aí no terceiro semestre, né? No segundo semestre do segundo ano. E aí, no terceiro ano, que é onde a Giovana e a Bianca estão, já é o cuidado mais hospitalar mesmo, né? Então, tem a saúde do adulto, que vai para as clínicas médicas, as clínicas cirúrgicas, centro cirúrgico, centro de material esterilizado, né? E a parte de criança, então, PS infantil, pediatria, a parte de mulher vai para a maternidade, né? Centro obstétrico, alojamento conjunto, faz... O exame preventivo, né? Já faz lá na UBS, já. Mas tem uma parte de saúde da criança, saúde da mulher e de saúde mental, que vai para os CAPS, né? O centro de atenção psicossocial, a gente, também tem uma carga horária grande, assim, né? Para fazer o estágio de saúde mental. E aí, então, no quarto ano, que são os estágios que a gente chama de estágio curricular. Aí já é uma supervisão mais à distância, né? Das professoras. Também não são grupos grandes, né? Os alunos ficam em dois ou ficam sozinhos lá na unidade, né? E só fazendo a supervisão com o enfermeiro da unidade mesmo e com as professoras regularmente. Mas não é o tempo todo que a professora fica junto. Aqui o aluno já tem mais independência, né? Já está no quarto ano. Então, tem a parte de gerenciamento, então, da administração, gerenciamento mesmo das unidades, né? De uma unidade hospitalar ou de uma UBS ou de um centro de atenção psicossocial, né? E, em UBS, já falei, né? No hospital, acho que era isso. No segundo semestre, não é a parte de gerenciamento, é a parte de cuidado, mas a gente também chama de estágio curricular, né? O curricular de gerenciamento é o curricular 1, o curricular 2 são os extra-hospitalares, que a gente fala, né? Então, CAPS e UBS. E o curricular 3, que são nos hospitais. Os hospitais que a gente vai mais é o hospital universitário, né? Então, o HU da USP, que é lá na cidade universitária, e o hospital das clínicas, que fica nas clínicas mesmo, perto da nossa escola. Né? Esses são os hospitais que a gente frequenta mais durante os estágios. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma pendência que surgiu? Eu tenho que falar alguma coisa. Perguntaram se tem alguma diferença do curso de enfermagem nos outros campos da USP. Se eu não me engano, acho que ele está perguntando entre a Ribeirão e a São Paulo. Acho que sim. E aí, olha, os cursos são diferentes... Ah, sim, tirando, eles são em cidades diferentes. O curso de Ribeirão, ele fica na cidade de Ribeirão Preto. O campo, ele fica numa fazenda, né? O campus de Ribeirão é dentro de uma fazenda, uma antiga fazenda em Ribeirão Preto. Vocês podem visitar, ele também está exposto aqui na feira da USP Profissões, então vocês podem visitar o estande da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, conversar com as docentes de lá. Vocês também podem... Quem estudar lá em Ribeirão também vai se formar enfermeiro generalista, como aqui na USP de São Paulo. E a melhor coisa que nós podemos dizer de Ribeirão, que são nossas colegas, é que vocês visitem o estande da USP de Ribeirão e comparem, né? Conversem com as docentes de lá, assim como conversaram com a gente, conversem com as docentes de lá e comparem. Essa é sempre uma opção. Ribeirão é uma cidade linda, muito quente, uma cidade linda, e aí vocês vão poder comparar aonde é melhor estudar. é sempre uma escolha, aonde a gente quer estudar é sempre uma escolha. Nós vamos ficar muito felizes se vocês vierem estudar conosco. Vocês serão sempre muito bem-vindos, muito bem-recebidos. Nós gostaríamos muito que vocês viessem estudar conosco. E adoraríamos conhecê-los e que vocês viessem estudar conosco, assim como temos certeza que os nossos colegas de Ribeirão adorariam recebê-los lá. Essa sempre será uma escolha de vocês. É, acho que tem alguma diferença curricular, né? Na estrutura curricular. Então, o nosso currículo é dividido, assim, nos ciclos, né? Ciclo da necessidade, ciclo do cuidado e do exercício profissional. Então, o currículo de Ribeirão deve ser diferente. Mas a gente tem muito contato, né? Com as professoras de Ribeirão, principalmente na pós-graduação, né? Então, tem pesquisas que são em conjunto. Quando não é a pesquisa em conjunto, elas participam das nossas bancas e elas também nos convidam para as bancas delas, né? Então, tem bastante interlocução também, né? Nós temos um programa de pós-graduação conjunto. É muito, é isso. São, é claro que são independentes, né? Mas são unidades irmãs que elas falam, né? Deve ter alguma diferença, mas é isso que a professora Ieda falou. Nas duas unidades vão se formar enfermeiros generalistas. Às vezes, temos alunos que começam a estudar em Ribeirão e mudam para São Paulo. Eu tive colegas que estudaram em Ribeirão e terminaram o curso com a gente em São Paulo. Não sei se temos o inverso, talvez tenhamos também o inverso, eu não sei, mas sei de colegas que iniciaram em Ribeirão e terminaram em São Paulo. Isso acontece. Essa mobilidade dentro da universidade acontece. Isso, é o processo de transferência interna. Isso, isso, isso. O aluno pode pedir mesmo para ir daqui, ir para Ribeirão, onde Ribeirão vir para cá. E aí, meninas, como vocês terminariam a nossa live? Ah, eu ia perguntar se a gente pode terminar com a última pergunta que fizeram aqui. Pode ser? Pode. Perguntaram onde o enfermeiro pode atuar. O enfermeiro pode atuar em vários locais. Ele pode atuar dentro da área de saúde, em todas as áreas de saúde. Então, ele atua dentro das unidades de saúde na área pública, unidades de saúde de atenção básica, hospitais, unidades de vigilância à saúde. ele atua nas empresas, em áreas de saúde do trabalhador. Ele pode atuar nas escolas, nas creches, na área de ensino, nas universidades. Ah, ele ajuda. Como professor de curso técnico. Então, nas áreas de ensino, professor de nível médio, professor das universidades. Nós temos o curso de licenciatura, né, na escola. Tendo concluída as disciplinas do terceiro ano, né, do curso de bacharelado, o aluno pode começar as disciplinas da licenciatura. E daí, com um semestre a mais, né, recebe o diploma de licenciatura. E também pode atuar, eu vou esquecer da coisa mais importante que eu faço, né, ele pode atuar na área da pesquisa, né, eu sou coordenadora de uma pesquisa há 20 anos que estuda os idosos do município de São Paulo, por exemplo. Então, você trabalha muito também na área da pesquisa, tentando estudar as melhores condições, melhorando as condições de atendimento, por exemplo, eu trabalho com as pessoas idosas de atendimento, atendimento para as pessoas idosas, por exemplo, aqui no município de São Paulo. E tem enfermeiros que estão trabalhando com outras coisas, crianças, adultos, doação de órgãos, etc. Nas mulheres, gestantes, tudo isso, né? Então, a gente tem enfermeiros atuando em diferentes áreas de pesquisa com extrema competência, né? Então, a gente, o enfermeiro, ele tem uma ampla atuação nas diferentes áreas. Então, é um campo, ele está envolvido em muitas áreas de atuação, né? E tem explorado cada vez mais. Recentemente, ele foi envolvido na área forense. Essa era uma coisa que eu não conhecia e conheci mais recentemente por um colega. Então, ele também está sendo introduzido na área forense, que é uma coisa que a gente só vê no CSI, na televisão, naquela coisa toda. Então, o enfermeiro também está entrando na área forense, etc. Então, tem ampliado muito os campos de atuação da enfermagem, coisa que a gente, às vezes, nem conhece. Isso, tem essas atuações menos tradicionais, né? Que a gente fala. Então, a enfermagem forense, a enfermagem do esporte, também não é muito conhecido, né? No chat, perguntaram também Médicos Sem Fronteiras. Então, também, todas essas organizações, né? Que trabalha com população de rua, ou que trabalha com refugiados, ou mesmo nas comunidades, né? A enfermagem tem uma atuação muito grande. É, dentro do Médicos Sem Fronteiras, a enfermagem tem um papel bastante importante. Conheci uma enfermeira que trabalhava lá, uma atuação extremamente importante, um trabalho muito bonito. Então, tem coisas muito importantes que a enfermagem faz e que nem sempre são tão conhecidas assim. Então, a gente precisa explorar muito isso e divulgar mais, até para a gente conhecer melhor. Acho que a gente divulga pouco o papel importante que a enfermagem tem. Normalmente, é ela que organiza, mantém, estrutura esses serviços todos. Então, essa é uma coisa bastante importante de a gente divulgar. População indígena também. Exatamente, exatamente. Bem atuante, interessantíssimo. Então, tem várias áreas. Desde isso, tem um cuidado direto com o adulto, o idoso, a criança. Tem toda a parte de cuidado com os materiais que a enfermagem trabalha. Tem a parte de gerenciamento dos recursos humanos, dos recursos materiais. Tem a parte dos papéis, então, auditorias, pesquisa clínica. Então, tem vários campos de atuação mesmo. E nós estamos no ano internacional do enfermeiro. A pandemia deu uma... Por um lado, ela deu muita visibilidade aos profissionais de enfermagem, mas aí a gente meio que esqueceu que estávamos no ano internacional do enfermeiro, do nursing now, essa coisa toda. Mas estamos, né? Vamos aproveitar e lembrar disso também. Certo? Acho que é bem como falaram no grupo, né? A Letícia Nascimento falou. A pergunta certa é onde a gente não atua, né? É verdade. E a gente fica horas falando, né? Onde a gente não atua, mas a gente precisa dar maior visibilidade para o que a gente faz. E mais importância para o que a gente faz também. A gente faz muito e não dá importância e visibilidade ao que a gente faz. Se a gente sair de onde a gente está, a qualidade do serviço feito não será a mesma. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Dar mais importância e visibilidade ao que a gente faz. Então, é isso, gente. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui. Muito obrigada às professoras pela disponibilidade. Obrigada, Gi, por ajudar a gente com o chat. Outras pessoas também que estão envolvidas nessa feira. E esperamos que vocês venham para cá o ano que vem. Teremos de braços abertos. E espalhem para os seus colegas e digam que amanhã tem uma nova live. Se eles não tiveram a oportunidade de vir hoje, venham amanhã. Tragam suas perguntas, tragam seus colegas, seus pais, essas coisas todas que queiram tirar algumas dúvidas. Vai ter gente aqui no mesmo horário, das três às quatro, para responder as suas perguntas. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde.